Olá galera, tudo bem? Aqui é o Júlio Castro, expert em cabelo masculino. Periodicamente vou estar trazendo novidades sobre o universo do cabelo masculino, sobre a barba. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar mandando pra mim e a gente vai estar mais próximo a cada dia. Gente, eu estou com algumas perguntas que eu recebi aqui pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, que o pessoal tem livre acesso a mim aí e eu vou estar respondendo pra vocês. Bom, a primeira pergunta que me mandaram aqui foi sobre cabelo enrolado. Tem um amigo nosso que está perguntando aqui, ele tem um cabelo enrolado e quer se atualizar. Uma das sugestões que eu acabo dando é o corte kif, que seria uma diferença, ou seja, seria uma evolução do undercut. Seria a parte de baixo mais cortada, pode ser com um degradê ou não, e respeitando o volume no topo, dando um caimento diferenciado. Esse seria o kif. Ele também tem uma outra opção também, caso o volume incomode ele, ele pode fazer algum procedimento de transformação capilar. Seria algo dentro de um realinhamento da fibra, pra que ele tenha um cabelo mais longo e possa estar trabalhando de forma melhor, tá? Tendo esse cabelo um pouquinho mais liso, tá? Gente, uma segunda pergunta que tem aqui é falando um pouquinho sobre o rosto redondo. Ele está perguntando, ele está falando que está um pouquinho acima do peso, tá? E está um pouco preocupado com isso. O que eu utilizo é o quê? O visagismo. Podemos utilizar uma barba mais na diagonal, onde eu sempre destaco, né gente? Que o cabelo e barba é pra tirar as nossas imperfeições, não pra favorecer. Então fazer o quê? Uma barba com uma tendência espartana, dando um ângulo no queijo, deixando um pouquinho mais alongado o rosto. E o corte também pode fazer um undercut, trabalhando bem as laterais do cabelo e dando bastante volume no topo. Onde você consegue o quê? Está dando o efeito de afinar o teu rosto, dando um alongamento no teu rosto, né? E você vai se sentir bem mais magro dentro da moda. Então gente, é uma outra questão assim que acaba surgindo muito. É que shampoo utilizar, se devo usar condicionador, se não devo. Vou falar um pouquinho de cosméticos agora no geral. Gente, o que eu preciso falar pra você é que farmácia, gente, é local de você comprar remédio. Supermercado é local de comprar comida. Shampoo, deixa pro seu cabeleireiro, pro profissional te indicar. Porque às vezes você tem um cabelo com raiz oleosa, com comprimento sensível, você precisa de um shampoo específico. Às vezes você tem um cabelo totalmente oleoso, você precisa de um shampoo específico pro seu cabelo oleoso. Você dá uma debridação excessiva no cor cabeludo. Pomada, gente, finalizadores. Sempre tem uma pomada que vai se encaixar no teu perfil, tá? Aquela pomada pro cabelo mais oleoso, aquela pomada que vai te dar um efeito mais seco, que é o que tá bem na tendência pra você conseguir dar aquela efilada no seu cabelo, dar um efeito bem diferenciado. Aí, ok, gente, pomada é questão de gosto. Se você quer um olho molhado, se você quer um olho mais seco, tá? Só que sempre respeitando o quê? A oleosidade do teu couro cabeludo, do seu cabelo. Tá bom? Gente, é o mais importante de tudo, todas essas dicas que eu dei, é o quê? Você tá contente contigo mesmo. Aceitar o seu tipo de cabelo, aceitar o teu formato de rosto. Lógico que buscar indicações com o seu profissional. E tem coisas que são possíveis e tem coisas que não são, gente. É trabalhar sempre na sua máxima. Trabalhar com o cabelo que você tem, com a barba que você tem, tá? E isso é o ideal, você tá à vontade com você, você realmente se realizar. Porque hoje não existe mais aquele fator de idade. Hoje o homem moderno não tem idade. Hoje o homem moderno, ele se atualiza. Ele busca o cabelo, ele busca uma barba que vem certo. Ele busca um visual que realmente atenda a sua expectativa. Gente, e mais dicas, mais informações, eu vou estar trazendo aqui no meu Facebook, tá bom? Acessa lá no Facebook, Júlio Castro Barber. Minha fanpage, sempre com dicas. A semana toda a gente vai estar trazendo dicas, respondendo perguntas. Fazendo tudo pra facilitar o teu dia a dia, tá bom? Obrigado e me visita lá, gente. Tô te esperando. Tchau, tchau. Tchau.